Pizes, tá solteira mas não tá sozinha, vai lá ver meu clipe, vai lá que tá um babado. Quero contar a vocês o seguinte, esse clipe foi feito, primeiro de tudo, a música, a música foi feita aqui em casa, é uma parceria minha, eu, Samy Trindade, Radamés Venâncio e Gigi, certo? Essa música a gente fez aqui em casa, no meio da pandemia, e eu falei pros meninos, meninos, eu queria fazer um pagode bem power, e a gente começou, e essa música saiu muito rápido, eu fiquei muito feliz, fizemos outras também, para me dar as crianças a acordarem, nós fizemos outras, outras, outras músicas maravilhosas, e aí Radamés Venâncio, incrível, Keldam, um beijo Keldam, Sheila Fabi Mendonça, Samy Trindade, meu parceiro, te amo meu parceiro, você, e nossas outras tantas músicas que a gente tem aqui preparando pra essa galera, hein? Um beijo pra você. E aí nós fizemos a música, Marcos Caique, um beijo, Pedro Lins, obrigado meu amor, Cíntia Muricinho, um beijo, Marcola, um beijo, Estouro do Verão, quero todo mundo ouvindo, viu gente? Luan Dias, a turma do Salomis Ney, um beijo, Josi, meu amor, aí Radamés fez o arranjo, quando Radamés fez o arranjo, eu fiquei doida, foi Radamés, o que é isso? Foi Radamés, só existe uma criatura que eu penso que pode cantar isso comigo, chama-se Xande, Xande do Harmonia, ele falou, ô meu irmão, falou a mesma língua que eu, e aí chamamos Xande, o que é que Xande fez, o que é que Xande faz? Ele tem essa mania horrorosa de arrasar, é uma mania horrorosa que ele tem, ele chega nas músicas, ele simplesmente arrasa, Dani Bananinha, um beijo, te amo, saudade sua, princesa é a coisa mais linda, Daniela Guimarães, Giovanna e Baldo, localizados com bebetas, Tata Cordeiro, coisa boa minha gente, enfim, chamamos Xande e ele fez o que fez, o que ele faz, ele arrasa, ele é lindo, ele é maravilhoso, super colado com a gente, assim, foi um projeto mesmo que ele entrou de cabeça, fizemos o clipe em Salvador, porque aqui a gente já tem uma equipe que trabalha dentro de todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e fizemos um clipe lindo na Bahia, dirigido por Chico Quertes, que é esse diretor fantástico da Turma do Macaco Gordo, uma produção da IES, do meu escritório, Cíntia Sancalo, arrasando, Fabinho Almeida, arrasando, Gisele, ah menina, minha equipe maravilhosa, Rafa Matei, fez as fotos, Lícia estava lá com a gente, maravilhosa também, queria agradecer a Lucas, a Lucas, meu bailarino, que fez a coreografia, que a gente já tem um vídeo da coreografia com o Xande, inclusive, arrasando, Mônica Micaele, um beijo pra você, minha lindona, aqui, ó, Lu, aqui Lu, tá falando Lu, você arrasou na coreografia, Maíra, maravilhosa também, que fez com a gente, a coreografia que eu amo, minhas bailarinas que eu amo, que são tão importantes pra gente, e gente, eu tô muito feliz, sabe, é muito bom quando a gente bota uma música, assim, na onda, que a gente quer, acontece do jeito que a gente quer, tô muito feliz, esses meus parceiros lindos, e vocês, poxa, que vocês, pelo amor de Deus, vocês, vocês, botam o dedo da gente na tomada, isso é muito bom, nunca, nunca cai, nunca cai energia, nunca cai nada, é, falei de todo mundo, meu Deus, deixa eu ver se eu não tô esquecendo de ninguém, acho que eu falei de todo mundo, falei de Xande, maravilhoso, agradecer a Boninho, que colocou ontem no BBB de surpresa, foi lindo, ah, sim, quero falar a vocês da live do dia 13, que vai rolar, tá, se eu terminar, não tá sozinha, que Dona Cláudia já está bem da ensaiada, maravilhosa, Ananias dos Santos, um beijo, ó, Jô, Cearaú, Jô, mulher, tu acha, um beijo pra você, deixa eu contar, dia 13 vai ter a minha live com quem? Com a maluquete, Cláudia Leite, gente, a gente tá fazendo um repertório muito lindo, a gente tá se divertindo demais, além do que a gente imaginou, ela é uma pirada, que a gente ri a noite inteira, a gente não dorme, trabalhando duas piradas juntas, mas tá muito massa, hoje eu fiz, esses três dias foram de ensaio, pra nossa live, eu espero que vocês gostem, e vão gostar, o repertório tá gigante, porque a gente tá achando que é a nossa live de cana, bom, né amor, então vamos corresponder, e vão ter os amorinhos, os bolhas, todos juntos, Juninho, Juninho Oficial, um beijo pra você, Daisy, Daisy, Liane Dias, um beijo, Aninha Almeida, Elvira Lina, artista, Bisoto Suelen, Grupo Gay da Liberdade, um beijo, meus amores, Lucas Salles, ah, deixa eu contar um pouco dessa música, essa música, era, eu queria muito cantar sobre as mulheres, em geral, né, vixe, meu filtro, eu saio, eu vou botar meu filtro de novo, adoro esse filtro do coração, e tem, ah, já tem o meu filtro, meu Deus, Gisele, cadê, peraí, gente, peraí, gente, meu Deus, cadê meu filtro, Gisele vai me matar, pô, eu vou usando do coração, que já tá a minha cara, ah, e tem meu filtro, viu gente, daqui a pouco eu vou procurar aqui com Gisele, vou botar, Priscila, Gabriela, M, Rosa, Angelo Oliveira, 16, peraí, Tice, te amo, Tice, Tice, você viu, Ju, vestida de estar solteira, mas não tá sozinha, Maria de Fátima, linda, Ju, Ju, obrigada, meu amor, você é demais, sou Carol Miranda, Gisele Mussi, os meus fãs, todos aqui, ó, deixa eu contar a vocês, eu queria muito homenagear todas as mulheres, todas elas, todas, porque nós, mulheres, temos uma sensibilidade acima da média, um poder, uma beleza, uma força, todas, cada uma do seu jeitinho, cada uma como quer ser, cada uma como pode ser, isso é tão maravilhoso, então ali eu canto pra todas as mulheres, todas, todas, todas são rainhas, quando eu falo lá vem ela, eu falo pra você, mulher maravilhosa, lá vem ela, ela faz a passarela dela na Avenida Comandola, vai devagar com a rainha, é isso, e é pra gente, pra nós, mulheres tão maravilhosas, tão multi, tão cheia de talentos, Helene Matias, Rosângela Brick, Júnior nos apresentou, diz que, saudade amiga, te amo, Jaciela e Francisca, Adriano Gordi, um beijo, manda um beijo pra Silvio Giorgio, que fez as maquiagens e o cabelo, e Marcos Gugel e Lupe Sinat, que arrasaram no figurino, a gente começa primeiro com o clipe, vamos assistir, quem tá entrando aqui que não viu, vai assistir, tá no meu canal do YouTube, a gente tinha um momento de neon, de luz negra, assim, da gente fazer um realce, criar essa ideia que a gente tem do reino, da mulher e da rainha, e desconstruir logo em seguida, o nosso reino é o dia a dia, o nosso reino é o que a gente quer fazer, o que a gente sabe fazer, e a gente faz bem, então, Chico Kert mandou muito bem, Marcos Giorgio arrasou nos figurinos do reino, e também que eu tô lá de rainha, e lá na parte mais, da externa, que a gente fez o cenário, o estúdio, depois a externa, muito linda, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, mandar um beijo pra Gigi, meus parceiros, Samy e Rada, que é esse parceiro lindo, Gui Masca, quero ver você fazendo, viu, a Coreô, Rafa Matei, que tá aparecendo aqui com a gente, Tidinha Cleide Pink, Ana Paula Cardoso, um beijo, bom, quero que vocês façam o seguinte agora, nesse exato momento, aquela que dá o tutorial da própria música, vai lá, minha mão nas plataformas, vai lá, e já bota na sua playlist, já baixa, Marcelo Zéoni, tocou muito hoje com a gente, Carole, te amo, obrigada amiga, você postou lá, linda, de shortinho, arrasa muito, Carole, minha sereia, linda, Edinaldo Oficial, um beijo, te amo também, Rodrigo Essine, Crisia Rodeguisson, Fabrício Bastossov, Judy Paula, Judy, você se sinta representada nesse clipe, minha tia Ocar, Helena Pache, Lola Menezes, ai, lembrei tanto de minha mãe, quando eu tava fazendo esse clipe, ai, minha mãe maravilhosa, Jimoray, love you, Samurai, beijo, Cris Matos do Espírito, Karen Conceição, Então, Max Bertolino, eu tô aqui pra agradecer, agradecer a essa energia que vem pra mim, me faz querer fazer sempre, e que é tão bom, que acontece comigo no meu coração, e acontece com vocês também. Quando essa música chega até vocês, e vocês gostam, pra mim, é alegria de viver, tá? E mais uma vez, nada mais, meu parceirão, a minha equipe, a IES, que trabalha lindamente, a gente com essas adversidades todas, a gente consegue fazer um trabalho muito bem organizado, com muito respeito, com uma visão do coletivo muito especial, Tata Cordeiro, quero dar close no próximo clipe desse comigo, e dizer a vocês que isso é uma maneira da gente trazer alguma leveza pra esse momento, eu acho que essa é a minha vontade sempre, trazer alguma leveza pra esse momento tão difícil que estamos vivendo, e a gente vai passar por isso, e lá vem ela, lá vem a vacina, e ela faz a passarela dela, e vai direto pra gente, pra gente poder sair logo desse sufoco. Carla Cristina, te amo, você linda, arrasou também de shortinho, você é muito poderosa, amiga, muito poderosa. Ila Groxa, agradecer a Dito também, que fez um trabalho lindo aqui com a gente, de divulgação, já já eu boto o clipe, ou esse menino, ou a dança, que eu arrasei na dança, que o Lucas fez, a gente arrasa, a Xande arrasou, e queria dizer a Xande, aqui, longe dele, que eu não vou falar isso perto dele, que eu não tenho, eu sou uma mulher muito faladeira, mas eu fico com vergonza. Véio, eu sou muito sua fã, a Xande, você é muito maravilhoso, bicho, você é muito maravilhoso, talentoso, sua voz, quando entra na música, é um, é um acontecimento, e a sua chegada, você chegando pra trabalhar com a gente, a turma da Universal Meso, que Brasil, um beijo, Mariela de Ano, Bruna de Paulo, beijo, Viviane Jante, Viviane Jante, um beijo, dizer a você, Xande, muito obrigada, porque você, bicho, se entregou lindamente, e não podia ter sido outra pessoa, te amo, meus amorinhos, amo vocês, prometo que vou entrar nessas redes sociais, tudo, gente, mas é que, ajuda a mamãe, que é babado, é babado, é babado, é muito coisa, dia 13, a gente tem a live com Claudiane, vai ser babado, confusão e gritaria, vai ser uma delícia, também contamos com a presença de vocês, muita coisa massa vai acontecer, então, um beijo, no coração de vocês, e que essa música chegue pra aquecer o coraçãozinho da gente, e transformar o nosso coraçãozinho num verão, tá? Um beijo, boa noite, amanhã a gente fala, manda o link pra galera, faz o link, faz o link, bota nos grupos, bota o link nos grupos, baixa a música, canta a música, faz a dança, faz a copa, me marca, e dança, vou dar um spoiler da dança, tá solteira, mas não tá sozinha, tá solteira, mas não tá sozinha, vá devagar com manhã, tchau, Tchau, tchau.